Superaquecimento útil, o que é que se faz? Se pega e mede a pressão na saída de um evaporador. Então nesse caso aqui tem uma tomada de serviço na saída do evaporador. Eu coloquei um tubo aqui já para fazer uma conexão. E no momento, pressão 60 psi do R4002B. Então você pega a pressão e vai converter em temperatura. Então vamos guardar 60 psi. E você vai pegar também a temperatura do tubo de saída do evaporador. Que é a linha de sucção na saída do evaporador. Então vamos pegar os dois valores. Temperatura e temperatura de evaporação. Lembrando que faça essa medição no mesmo momento. Então pega a temperatura de sucção e a temperatura de evaporação no mesmo momento. Nesse caso o sensor que eu tenho aqui instalado. É o sensor do próprio controlador que eu coloquei aqui para me auxiliar. Então vou ali no controlador de temperatura que é um COEL. Y39. Inclusive eu estarei na FIPAM. Na quinta e sexta-feira na FIPAM participando. E estarei, darei um pulo lá no stand da COEL. 8 graus Celsius. Vamos considerar 8 a sucção. E 60 psi. Conferir se ainda está 60 ainda. Então, 8 graus Celsius na sucção. E 60 psi. Vou agora jogar aqui o valor de 60 psi. Como este é um fluido refrigerante blend. É mistura. Então eu preciso jogar aqui nessa parte que tem em bubble. Tem que jogar em deal. Deal point. Então eu vou jogar aqui 60 psi. 60 psi. Menos 4. Então a gente vai jogar aonde? Eu indico e gosto de indicar para os alunos fazer isso aqui. Um desenho básico do ciclo frigorífico. Então, onde você vai colocar a temperatura de evaporação. Que deu ali menos 4. Você vai jogar aqui. Onde está o mesmo valor. Vai jogar dentro do evaporador. E a temperatura do sensor. Que continua 8 ali. Eu nem vou precisar escrever. Você vai anotar aqui. Assim você vai conseguir perceber. Que deste ponto. Até a saída do evaporador. O refrigerante. Ele ganhou calor. Então o superaquecimento é isso. É a quantidade de calor que o refrigerante ganhou. No evaporador. Após evaporar. Então o refrigerante. Evaporou a menos 4. Foi andando no evaporador. E ganhou. Vamos calcular quanto? Menos 4. Já que é um número negativo. Você vai andando até chegar ao zero. Se você andar de menos 4 até zero. Dá 4 casas. Então 4 até chegar ao zero. E agora do zero até chegar ao 8. São mais 8 casas. Então você vai fazer a soma neste caso. 8 com 4 é igual a 12. Então neste momento. Superaquecimento útil está em 12K. Lembrando. Além de medir. Você tem que saber os valores de referência. Para poder comparar. Neste caso. O meu equipamento está aqui. Em um ambiente aberto. Não é a situação que você vai encontrar no campo. No campo você vai encontrar o evaporador dentro de um ambiente. Uma câmera frigorífica. E vai fazer esta medição. Próximo ao ajuste. Que a câmera foi configurada. De set point. Tá. Só estou te mostrando como medir. Espero que você tenha entendido. Se você tinha alguma dúvida. Agora vamos ver o total. O total. Você vai fazer a mesma coisa. Só que agora o total. Como a função do total é proteger o compressor. A tomada de pressão deve ser feita próxima ao compressor. Se o compressor tiver uma válvula de serviço como essa. No corpo. O ideal é pegar neste ponto. Ou pode ser também neste ponto. Aqui ó. Bem na válvula. Rota a look. Neste ponto. Vai medir a pressão. No caso de baixa. Eu já estou com o manômetro conectado. No corpo do compressor. E vou ligar o manômetro. Este manômetro tem o benefício de eu não precisar usar ali o aplicativo. Então ele já mostra temperatura de evaporação. Menos nove. Está variando um pouquinho. Mas está nessa faixa. Menos nove. Então você vai pegar esta temperatura de evaporação. De menos nove. E vai jogar para o desenho. Tá bom? Menos nove. Estão vendo como houve uma diferença de pressão entre este ponto e o ponto ali ó. Do evaporador pessoal. Estão vendo a diferença? Aqui ó. Está dando quase sessenta PSI. É claro que eu não sei se está bem ajustado esse manifold aqui né. O ideal é. Depois vou até substituir. Botar o digital aqui para conferir. Comparar. Mas sempre haverá uma pequena diferença de pressão entre. O evaporador. E este ponto. Por que? Existe perda de pressão. Perda de carga no caminho. Então se você vai fazer o superaquecimento total. Total meça próximo ao compressor. Se você vai fazer o superaquecimento útil. Meça ali no evaporador. Não utilize esta tomada de pressão nestes pontos. Para querer medir superaquecimento útil. Então cada local é mais indicado para medir em caso de superaquecimento útil, total, superesfriamento. Então viram que existe diferença de pressão. Vamos considerar isto aqui ó. Pressão no momento. Está esta menos nove. Então esta é a temperatura de evaporação. Vamos jogar no desenho. Apagar ali o útil. E vamos fazer agora o total. Então no total está dando o seguinte ó. Está mostrando que está uma temperatura de evaporação de menos nove. Menos nove. E aí este refrigerante está vindo, vindo, vindo até chegar ao compressor. Ao compressor. A menos nove está lá. Até chegar ao compressor. Você precisa medir a temperatura com o termômetro. A mais ou menos uns 30 centímetros do compressor. Termômetro. Sensor de temperatura. Aí você vai medir. Quanto ganhou de calor. De lá até o compressor. Este valor de superaquecimento total. É para garantir vida longa ao compressor. E quem vai indicar este valor é o fabricante do compressor. Agora lembrando que neste caso aqui o compressor da Danfoss. Você precisa também se atentar. Às pressões de trabalho que ele está trabalhando. Para verificar o que o fabricante indica. Qual superaquecimento indicado. Então neste caso você vai verificar o seguinte ó. Pressão de sucção. Aí você vai achar a temperatura. Menos nove. Menos nove. Então guarda este valor. E temperatura de condensação. Condensação. Vamos dar uma olhada aqui. Quanto está? 275. 280. 280. Vamos jogar para cá. Eu quero saber a temperatura de condensação. Então vou jogar em bubble. Que agora é a condensação. E vou colocar 280. 280. Está trabalhando com 44. Vamos considerar 45. 45 na condensação. E menos nove na evaporação. Com R402B. Então agora você vem aonde? Vem no que a gente chama de envelope do compressor. Que é este aqui ó. Então este aqui são os limites de operação. Com R402B. Então aqui ó. Você vai procurar os valores. Temperatura de condensação. 45 né. E vai procurar a temperatura de evaporação. Que está dando menos nove. Então você vai cruzar as informações. Menos nove. Está mais ou menos aqui ó. Menos nove. E 45. Está mais ou menos aqui ó. Então. O compressor está trabalhando nesse momento. Neste ponto. Olha só. Olha o ponto que ele está trabalhando. Neste ponto ó. 45. Condensação. E está com. Menos nove. Então entenderam? Então neste ponto do gráfico do envelope. Este fabricante. Que no caso é o compressor Manerop. Da Danco. Está indicando que o superaquecimento máximo. Pode ser de até 30. Então tem que ser menor que 30. O superaquecimento total. Para proteger esse compressor. Então aqui ó. Ele está trabalhando numa condição ótima para ele. Bem no meio do envelope. Uma ótima condição. Então neste caso ele não corre nenhum risco. Agora vamos imaginar que ele estivesse com temperatura de evaporação. Em. Menos vinte e cinco. Um exemplo. Estivesse em menos vinte e cinco a evaporação. E a condensação a mesma. Olha só. 45. E menos vinte e cinco. Então ele estaria aqui ó. Neste ponto. Estão vendo? Neste ponto. O fabricante deste compressor. Que no caso é o Dancos. O compressor Manerop. Sempre que estiver nesta área aqui. É uma área restrita. É uma área de risco. Isto porque. Você tem baixa temperatura de evaporação. E alta de condensação. Então nesta área. Em toda esta área aqui dentro. Não é mais indicado. O superaquecimento máximo de até 30. Aqui o máximo. Deve ser de até 11K. Então. Superaquecimento máximo. 11K. Então. Neste ponto. Está onde? Está bem no limite. Na divisa. Na divisa. Eu vou utilizar o que? Por segurança. Para o compressor. Se ele trabalhar. Geralmente. Nesta faixa. Eu vou preferir utilizar. O superaquecimento de 11. Do que de 30. Então. Neste caso aqui. Já está no limite. Eu usaria 11K. No caso aqui. Do funcionamento. Não é o caso. Tá? Então. Superaquecimento indicado. Pelo fabricante. Vai variar. Em que condições. O compressor está. Trabalhando. No momento. Bom. Vamos considerar. Que não fosse. O refrigerante. R402B. Vamos considerar. Que fosse o R22. Que estivesse trabalhando. Ali. Na máquina. Aí. O envelope. Já é. Outro. Aí. Os dados. Já são outros. Já é isso aqui. Vamos aqui. Aqui. Já é envelope. Compressor. Hermético. MT. Com R22. Agora. O envelope. Já é outro. Está aqui. Pequenininho. Mas eu ampliei. Então. Vamos verificar. Se fosse com o R22. Se fosse com o R22. Menos 9. Menos 9. E 45 na condensação. 45. Então. Vejam que. Se fosse com o R22. Ele estaria trabalhando aqui. Estaria trabalhando. Mais ou menos aqui. Então. Vejam a diferença. Se eu tivesse com o fluido refrigerante R22. Já está me aproximando. Para utilizar um superaquecimento. Mais baixo. E aí. Nesse caso aqui. Eu iria utilizar quanto? Até 30? Não. Eu iria procurar utilizar o que? Um valor de uns 12K. 13K. Por aí. Porque se baixar mais a temperatura de evaporação. Ou aumentar mais a condensação. O que vai acontecer? Ele vai estar próximo ao valor indicado. Ou talvez até baixando mais o superaquecimento total. Então. Viram só como. Com a mudança. Só do fluido refrigerante. Eu já melhorei as condições de trabalho. Do compressor. Ele queria trabalhar ali. Próximo. Pedindo superaquecimento. De 11K. No máximo. Agora. Ele está trabalhando. Com o R402B. Ali. Praticamente. No meio do envelope. No meio do envelope. Além disso. Você também consegue verificar. O seguinte. Quais são. As potências. De trabalho. Do equipamento. Como assim. Com a capacidade frigorífica. Com aquele gráfico. E também. Consegue saber. O consumo elétrico. Do equipamento. Quando você tem esses valores. Então. Vamos ali. Na tabela. Procurar. Qual é a potência frigorífica. Que este compressor. Que esta unidade. Está entregando. E qual é o consumo. Elétrico. Que este compressor. Na verdade. Compressor. Na unidade. Por que? Os dados que eu vou mostrar ali. É somente do compressor. Se você quiser fazer um cálculo. De capacidade. De potência consumida. Tem que somar. Então. Resistência. Somar ventilador. E outras informações. Mas vamos ao compressor. Da mesma forma. Você vai ter. Vai precisar. Das duas informações. Temperatura de evaporação. E temperatura de condensação. Ali na tabela. Não tem a temperatura de evaporação. Em menos nove. Então vamos arredondar. Para menos dez. Arredondar menos dez. A evaporação. E a condensação. Quarenta e cinco. Vamos verificar. Se este compressor. Estivesse com. Fluído e refrigerante. R22. Nesta condição. Quanto. Ele renderia. Tanto em potência frigorífica. Como em. Potência consumida. Quanto ele estaria consumindo a rede. Vamos ali. Vamos na tabela. Com R22. Este é o compressor. Primeiro identifique. Qual é o compressor. É o MT22. Então vou vir aqui. MT22. Se ele tivesse. Com a temperatura de condensação. Em quarenta e cinco. Então vou. Marcar aqui. Quarenta e cinco. Vou estar nessa faixa aqui. E a evaporação. Em menos dez. Pou. Pou. Menos dez. Aqui. Aqui é dez positivo. Vamos continuar correndo. Vamos continuar correndo aqui. Pronto. Menos dez. Então vou marcar aqui. Ele estaria. Com esta capacidade frigorífica. De. Dois mil quinhentos e setenta e dois. Quilocaloria. Estaria. Estaria. Consumindo. Um ponto cinco. Quilowatts. Olha só. Menos dez. Menos dez. E. Quarenta e cinco. Na condensação. Este compressor MT22. Bom. Dois mil quinhentos e setenta e dois. E um ponto cinco. Vou anotar aqui no quadro. Para eu não. Me perder. Dois. Quinhentos e setenta e dois. Vou botar aqui. Bem próximo. A tabela do outro. Dois. Quinhentos e setenta e dois. Quilocal hora. Estaria rendendo. Estaria consumindo. Um. Vírgula cinco. Quilowatts. Agora. Com o fluido refrigerante. Quatrocentos e dois. Vamos ver se tem diferença. Vamos ver se tem diferença. Vocês já perceberam que no envelope tem diferença. Agora vamos ver. Consumo. E potência frigorífica entregue. Então com o R22. Nas mesmas condições agora. Vamos comparar o mesmo compressor com quatrocentos e dois B. Menos dez evaporação. Exatamente. Mas eu fui aqui em menos dez. Olha aqui. Menos cinco. Menos dez. No começo. Eu acabei parando aqui. Aí. Corrigi. Tá bom? Menos dez. Menos dez aqui. Aqui é menos quinze. Menos dez. Menos cinco. Aqui é menos dez. Evaporação em menos dez. E condensação em quarenta e cinco. Vamos agora na mesma situação. Só que com este compressor trabalhando com R402B. Que é o caso que está no momento. Então mesmo compressor. MTM22. Mesmo compressor. Condensação em quarenta e cinco. E a temperatura de evaporação em menos dez. Menos dez está aqui. E agora eu vou correr aqui. Quarenta e cinco. Vamos aqui. Vamos aqui até chegar a menos dez. Menos dez. Pronto. Dois novecentos setenta e sete e um ponto quatro. Dois nove sete sete e um ponto quatro. Vou anotar ali agora. Dois nove sete sete e um ponto quatro. E vou mostrar a vocês a diferença. Dois nove sete sete. Quilocal hora. Quilocal hora. E um ponto quatro. Quilowatts consumido. Um vírgula quatro. Quilowatts em consumo elétrico. Isso lembrando. Somente do compressor. Tá bom? Vamos agora olhar a diferença. Vejam só. Com o R22 ele estaria gerando de trabalho. Dois mil quinhentos e setenta e dois quilocaloria. E com quatrocentos e dois B. Dois novecentos e setenta e sete. Então aqui a gente já teve um aumento de capacidade de trabalho. Figorífica. Então ele rende muito melhor com quatrocentos e dois B. E olha. A potência consumida. Consome menos. Então ele entrega mais trabalho. Consumindo menos energia. Então vejam só a diferença. Deixa eu mandar um abraço aí para o amigo da EG Refrigeração. Onde eu aprendo um pouco mais sobre manutenção em equipamentos de maior porte. Principalmente amônia. E aí o amigo é fera nessa parte. Tá bom? Então segue ele aí. Quem ainda não segue. A EG Refrigeração. Manutenção em equipamentos de maior porte. E agora deixa eu complementar uma informação aqui. Muitos acabam substituindo. Querendo fazer substituição. Pegam o equipamento de um cliente com MT. E querem colocar. Assim o copo fica melhor. Exatamente, Marisias. Alguns pegam equipamento como esse aqui. Unidade da Danfos com compressor Manerop. Ou pegam outras unidades e querem substituir o refrigerante. Tirar o R22 e colocar o fluido refrigerante 402B, 404. Primeiro ponto. Para fazer um retrofit. É necessário verificar se o compressor permite essa alteração de fluido refrigerante. Então é necessário buscar informações com o fabricante do compressor. Este compressor, o compressor Manerop, é um compressor que pode ser utilizado múltiplos fluidos. Na etiqueta de fábrica ele vem R22 ou 417A, se não me falha a memória. Ele vem esses dois fluidos na etiqueta. Mas este mesmo compressor também pode ser utilizado 404A ou R134. Mas o que acontece? Para a utilização destes fluidos neste compressor, é necessário trocar o óleo. Tirar o óleo mineral e colocar o poliol éster. E aí muitos acabam fazendo o seguinte. Querem retirar o R22 e colocar o 404. Só que, meu amigo, não há necessidade de fazer isso. Se você precisar fazer com que o equipamento, o compressor esteja trabalhando mais dentro dos limites de operação. Para que ele consiga trabalhar com a temperatura de evaporação mais baixa. Não precisa colocar o R404. Isto porque o R402B, ele tem as características bem parecidas, similar ao R404. Então, você apenas troca o fluido refrigerante. Não precisa trocar o óleo para colocar o 404 naquele compressor. Você utiliza o quê? O 402B. Comercialmente, para quem conhece os fluidos refrigerantes mais da Kemos, é o HP81. Então, não há necessidade de retirar o R22 e colocar o 404. Porque você vai ter que substituir o óleo. Então, basta você colocar o 402B, ok? Porque é o mesmo óleo que o R22. A mudança que vai precisar ser feita no equipamento é a substituição do dispositivo de expansão, que é a válvula. A válvula de expansão precisará ser substituída. Como o fluido 402 é similar ao R404, então a válvula utilizada é a válvula do R404. Então, às vezes, o pessoal pega um equipamento e fala assim... Poxa, peguei um equipamento que está tudo errado. O compressor é para um gás, o refrigerante está outro e a válvula é para outro. Isso por quê? Às vezes, eles pegam o seguinte... Olham na etiqueta do compressor. O compressor está aqui, R22, na etiqueta. Rapaz, fui colocar a mão aqui no compressor sem olhar, quase foi no borne elétrico. Pega o compressor, está na etiqueta R22. Aí, alguém coloca a etiqueta do fluido refrigerante que substituiu. Se você for fazer o retrofit, lembrando, é necessário colocar uma etiqueta de identificação de qual fluido refrigerante está sendo utilizado agora. Então, a pessoa pega o compressor de fábrica R22. Aí, encontra uma etiqueta R404, R402B, na verdade. R402B. Este aqui. Aí, chegando a válvula, está R404. Aí, a pessoa fala que é uma mistura tremenda, está tudo errado. Está tudo certo nesse caso. Neste caso, está certo. Tá bom? Não está errado. Compressor Manerop, lembrando, pode ser utilizado múltiplos fluidos. Você vai encontrar tanto no compressor Manerop, compressores semi-herméticos, são múltiplos fluidos. Outras marcas de compressores, não faça este tipo de modificação sem olhar o que o fabricante informa, indica. Tá bom? Tchau.